Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Número 1 em recomendação dos dentistas. Você já ouviu falar em funk e ostentação? No Metrópolis, deste domingo, a gente bate um papo sobre essa cena muscular. No estúdio, o elenco, o duelo, estreia nos Paulo. E aqui estão os jornalistas Rodrigues, que está com o Jó, sobre o ex-presidente. O Metrópolis... Os alimentos transgênicos ainda causam desconfiança no cardápio de tanta gente. Domingos, 7 da noite. Não perca. Matéria de capa. Apoio Bradesco. Crédito imobiliário simples e rápido. Crédito Bradesco, sim. EconoMildo já nasceu de mão fechada. No berçário economizava. Na escola sempre dava bobeira. Namorando não foi brincadeira. Nem casando ele sossegou. Até que um dia na Ultrafarma entrou. Sossega, EconoMildo. Na Ultrafarma você vai economizar. Sossega, EconoMildo. Na Ultrafarma é fácil de comprar. Faça como o EconoMildo. Economiza sempre na Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com.br. Ultrafarma está no coração da gente. Domingo... Esta história é o relato de uma viagem singular. Uma travessia narrada sem destino certo. O cotidiano regido pelo ritmo das águas salgadas. Para as comunidades costeiras, a vida acontece às margens do oceano. Conheça como é viver perto da maresia. A nossa técnica já tem uma certa garantia. A gente joga o barco na água, sai em meio do dia. Domingo, logo após o Metrópolis. Cultura, documento. 10 da noite é o horário nobre da cultura. Todas as noites, uma faixa exclusiva para você. Segunda, Augusto Nunes comanda o programa de entrevistas mais respeitado da televisão brasileira. Roda Viva! Terça, a paixão nacional discutida com inteligência e bom humor. Juízo, torcida brasileira! Cartão Verde! Quarta, Rolando Boldrin traz ao palco o melhor da nossa cultura. Senhor Brasil! Quinta, documentários internacionais e histórias reais. Cultura Mundo! E na sexta, o melhor da sétima arte na Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Filmes dublados. É maravilhoso! De segunda a sexta, 10 da noite. Informação, esporte, música, cinema. Tudo o que você quer está aqui. Tudo o que você precisa é cultura. Uma corrida aérea internacional. Que emocionante, não é? Um prêmio milionário. Isto deve atrair aviadores do mundo inteiro. E muita aventura e confusão. Esses homens maravilhosos e suas máquinas voadoras. Nesta terça, meia-noite. Precisamos dominar o céu. No Clube do Filme. Vamos!